E o Luiz, ele perguntou o seguinte, Felipe, lá no Instagram, né? Ele perguntou se... é uma pergunta um pouquinho diferente, né? Ele perguntou assim, dormir pouco pode acabar prejudicando a saúde do candidato e diminuir o seu desempenho nos estudos? Falar um pouco sobre essa questão do sono, né? Interessante. É, porque é uma pergunta que não é específica da inspeção, né? Isso. Inclusive, tem muitas pessoas, assim, aqui na internet, que elas pregam que dormir muito é coisa de vagabundo. E quando eu falo que dormir muito, é dormir oito horas por dia. Tem gente que fala, não, eu sou fodão, eu durmo duas horas por noite. Aí o jovem vai e cai nessa palhaçada de querer dormir duas horas por noite sem ter necessidade. Exatamente. Porque quando o cara precisa, ele trabalha, ele tem uma série de atividades, ele precisa realmente dormir pouco, beleza, tranquilo, você tá correndo atrás do seu sonho. Mas quando o cara faz isso só porque falaram que dormir pouco é foda... E tá assistindo vídeo no YouTube de coisa nada a ver, né? Exatamente. Vendo gatinho e digitando no teclado. Pô, isso pode prejudicar, Felipe, até no longo prazo, a pessoa? É, pro pessoal que já me segue, né? O pessoal sabe que, eu até brinco às vezes, assim, que se eu depender de algumas visões profissionais, eu vou ficar pobre na medicina. Porque eu defendo basicamente três coisas, né? Essas três coisas não têm nenhum custo. Que é você se alimentar bem, se exercitar com frequência e ter uma boa qualidade de vida, boa qualidade de sono, né? Então, se você tiver esse pilar, né? Provavelmente você vai ser uma pessoa mais produtiva. É óbvio que você não consegue botar isso em prática. Hoje, por exemplo, foi um dia muito corrido pra mim, né? Eu terminei um plantão ontem à uma da manhã. Hoje, às sete da manhã, eu já estava no trabalho. Depois, eu trabalhei fora até praticamente oito horas. Acabei até atrasando uns minutinhos aí. Peço desculpa pro pessoal, né? Então, assim, não consegui me exercitar. Não consegui me alimentar de uma forma constante. Não me alimentei mal, mas também não me alimentei bem, né? E provavelmente, com essa agitação e tal, demore a pegar no sono e não tenho uma boa noite de sono. Por incrível que pareça, às vezes, você tá tão cansado que você dorme mal, né? Não sei se você já teve essa impressão. Então, às vezes, a gente não consegue fazer o que a gente preconiza, né? Mas é como a gente tava conversando. É por um motivo, né? Eu tenho uma série de pacientes pra atender. Eu tô começando a minha carreira numa cidade nova, né? Montando um apartamento com a esposa, um sonho, né? Então, isso tudo tem os seus momentos ali. Mas um menino novo que tá estudando, não tem por que ficar nessa maluquice, não, eu vou estudar até três horas da manhã e já vou acordar às seis, porque ele já vai tá dando um tiro no pé. A fixação do conteúdo, ela acontece durante as fases do sono, né? Onde você precisa ter um sono reparador. Então, se você não tiver um sono reparador, você não vai fixar aquilo que você estudou. Então, de certa forma, a pergunta dele é muito inteligente. Às vezes, o indivíduo pode estar estudando muito e ele pode estar se sabotando porque dorme mal, né? Então, o sono é uma condição fundamental pro aprendizado, pro sucesso em concursos. É claro, em alguns momentos da vida, você vai abrir mão. Você nunca vai ter tudo ao mesmo tempo. Nunca vai ter qualidade de sono, qualidade profissional, qualidade de dinheiro, qualidade de tempo. É sempre uma escadinha, né? Mas buscar esse equilíbrio tem que ser uma meta nossa diária, né? É importante. E o jovem, ele tem que entender que... Eu falo muito sobre isso, né? Com o pessoal que me acompanha. A gente precisa passar por momentos de instabilidade pra conseguir a tão sonhada estabilidade na vida. Lembrando que a estabilidade mesmo, como o Tenente Felipe Jada falou, ela não existe. Você nunca vai estar... Ah, tá tudo tranquilo. Mas, se você é candidato, cara, é que nem, por exemplo, o Tenente Felipe Jada é quando tava lá na faculdade de medicina. Certamente a vida dele não era a mais saudável do mundo, porque ele tinha que estudar, ele tinha que fazer um monte de coisa. Quando você tá na formação lá na AMAM, mesma coisa, cara. Por mais que você coma muito bem e tal... Se exercite diariamente. Se exercita, mas você dorme pouco, você tem muito estresse. Então, essa instabilidade que você tá passando agora na sua vida, de estudar, de trabalhar, de estar estressado, é necessário pra alcançar outros patamares na vida, né, Felipe? É o famoso poder do desconforto, né? Você, muitas vezes, não vai evoluir muito dentro da sua zona de conforto. Agora, isso também não é desculpa pro cara se ficar desconfortável 90% do tempo, né? Então, o cara vai estudar ligado no choque elétrico, vai tomar banho gelado 3 horas da manhã, vai dormir 1 hora por noite, aí já é coisa de doido. Pegar o biso do Tenente aqui de bater a cabeça na parede, né? Não faz isso não, pô. Isso não, pô. Obrigado.